O crescente número de utilizadores da internet e das tecnologias móveis tem sido fenomenal na última década, acompanhada por intensa produção de conteúdos e sua disponibilização online. Dada a quantidade de conteúdos que pesquisamos na internet, muitos deles para fins educativos, e a dificuldade em os organizar e classificar para referência futura, foram surgindo ferramentas para esse fim. O Delicious foi uma das ferramentas que se tornaram mais populares criada em 2003, mas muitas outras foram aparecendo com diferentes designs e funcionalidades. O Digo também visa a seleção, arquivos e gestão de recursos favoritos, comumente designado de bookmarking. No entanto, apresenta funcionalidades avançadas relativamente ao Delicious, pois permite fazer anotações e realces. Quando disponibilizamos conteúdos, é comum etiquetá-los com palavras-chave ou outras referências. Desta forma, os sistemas conseguem organizá-los e classificá-los por categorias, em função das etiquetas tags, o que facilita a pesquisa. VidQue é um organizador de vídeos em mosaico e, de acordo com as etiquetas inseridas, permite uma pesquisa temática através do menu lateral. O símbolo Edu é uma ferramenta de bookmarking em que são criados botões associados a links e que permite alguma liberdade gráfica. Mais recentemente, têm surgido ferramentas designadas Curation Tools, que, para além da partilha, permitem o comentário dos favoritos. O SCOOPIT é uma espécie de revista de artigos. SCOOPIT significa, no meio da comunicação social, o furo jornalístico. E podemos seguir o SCOOPIT de outros curadores e selecionar artigos destes para o nosso SCOOPIT. Podemos também inserir diretamente os URL que nos interessem. A busca de artigos depende das etiquetas que fornecemos ao serviço, que faz a pesquisa automática na internet e nos avisa periodicamente do que está disponível para selecionarmos. Uma das mais recentes ferramentas que surgiram foi o Pinterest, que é um quadro virtual de visos. Podemos criar quadros temáticos e ir em cada um a fixar os links para imagens e vídeos que selecionamos. Podemos visitar os quadros de outros utilizadores e fazer o rip-in do que nos interessa para os nossos quadros. Tem também funcionalidade de comentário e micro-blocking. E podemos colocar na barra do browser um botão PINIT para mais facilmente marcarmos os nossos favoritos e incorporarmos nos quadros respectivos. O LiveBinders pretende reproduzir a lógica das pastas arquivadoras numa prateleira, mas numa versão online. E permite classificar os documentos em pastas e subpastas, partilhá-las, depois gera um endereço por cada pasta LiveBinder. Permite arquivar multimédia, embeber em site ou blog ou colocar no Twitter ou Facebook. O PearlTrees tem um design bastante diferente do LiveBinders, depois funciona como nós que se vão desdobrando a partir do nosso central. Permite uma gestão conjunta em grupo e funciona com micro-blogging e comentários sobre os links. Existem ferramentas mais vocacionadas para a recolha bibliográfica para fins de investigação. Uma delas é o Mendeley. Estas ferramentas normalmente funcionam com a instalação da aplicação no computador. Organizam os documentos por título, autor, revista, palavra-chave. Importam e organizam PDFs como referências bibliográficas, com possibilidade de registro de notas e marcadores de páginas dos artigos ou publicações. E ainda com a recolha de citações. Existem outras ferramentas do género, como é o caso do Zotero e do ReadCube. Que também é, no fundo, um organizador de referências bibliográficas, que também funciona por arrastamento drag and drop para dentro do programa. São inúmeras as ferramentas que servem para organizar conteúdos e, por certo, muitas continuarão a aparecer. Os vídeos tutoriais aqui referidos poderão ser vistos neste endereço do Prezi.